Calma, meu amor, calma, calma, meu amor, calma, 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 filha, já chegamos, por favor, pronto, socorro, vai passar, vai passar, pequena. Oh, moça, por favor, me ajuda, ele não tá bem, lhe chora a noite toda. Por favor, vocês podem me acompanhar por aqui, por favor. O pediatra me disse que ele tem refluxo, mas ele não come nada, doutor, tudo que ele come volta. Não, não é refluxo, é a estenose hipertrófica do piloro. O que é isso? É uma obstrução, tudo que ele ingere fica retido no estômago, não passa dali. Ele tem que ser operado já. Operar? Peraí, eu operar o meu filho? O estágio que ele chegou aqui, ele tem que ser operado o mais rápido possível. Anda preparar. Não, espera, operar como? Quem é que vai operar o meu filho? Eu, eu sou cirurgião infantil. Ninguém vai operar o meu filho, ninguém põe a mão no meu filho, ninguém. A senhora não entendeu a gravidade da coisa, se ele não operar, ele morre. Vamos embora daqui, Dani, você vai fazer isso. Para a senhora levar essa criança daqui, a senhora tem que assinar um termo de responsabilidade. Como assim? Se responsabilizando pelo que pode acontecer com a criança, caso ele não seja operado agora. Tá, tá, não tem problema, eu assino, onde é que está isso? Prepara o termo. Com licença. Mas ele queria operar assim, sem ouvir a opinião de mais ninguém? Não, você fez muito bem. Quem é esse médico? Tá, eu vou tentar localizar o pediatra dele e te ligo logo em seguida, tá? Eu vou ter que desligar agora, Kiara. Tchau. Onde é que eu assino isso? Aqui, senhora. Pronto. Agora me dá meu filho. A senhora está certa do que está fazendo? Claro que estou. A senhora sabe que seu filho vai morrer se não for operado agora. O senhor já disse. Agora me dá licença? O que é isso? O que é isso? Não no meu plantão. Ninguém morre por ignorância aqui no meu plantão. O senhor me pede... Peraí, peraí. Onde é que o senhor está levando meu filho? Eu quero... Onde é que eu tenho autorização? Dá licença. Calma, senhora. Não, senhora. A senhora não vai entrar. Meu filho. Calma, senhora. Eu autorizei a levar meu filho. Ele é um excelente médico. Calma. Oi, amiga. Eu vou processar esse homem, Kiara. Eu vou acabar com ele. Ele levou o Antônio assim do meu braço na marra. Meu Deus. Eu estou chocada. Não, mas você não sabe. Ele me obrigou a assinar um termo de compromisso. Depois rasgou na minha cara. Há quanto tempo que ele entrou para a cirurgia? Não sei, Kiara. Não sei. Ninguém me deu uma notícia. Ninguém falou nada nesse lugar. Cadê meu filho? Não sei. Você está pedindo pelo nosso niragem? Eu senti que devia, mãe. É como se... É como se um Deus soprasse no meu ouvido. Que eu deveria orar pelo nosso filho. Maquanquilha, você... Você teve algum mau pressentimento, Are? Não se preocupe, mãe. Só estou pedindo para que ele seja abençoado. Só isso. Amnigasha, 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 Amnigasha